Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Nesse vídeo resolveremos mais uma questão da Banca Objetiva com Cursos, uma questão de 2023. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva agora mesmo aqui, clica nesse botão inscrever-se aqui embaixo do vídeo e assim você ficará por dentro de todos os nossos novos conteúdos. Todos os nossos vídeos novos você receberá em primeira mão e poderá acompanhar tudo. Beleza? Vamos ao enunciado que diz o seguinte, em uma progressão aritmética, ou seja, em uma PA, o primeiro termo é igual a 5 e a diferença entre os termos consecutivos é igual a 3. Qual o quinto termo dessa progressão? Então nós temos nesse enunciado aqui uma PA em que o primeiro termo, ou seja, o A1 é 5 e a diferença entre os termos consecutivos, em outras palavras, a razão é igual a 3. E ele quer saber o quê? O quinto termo. Ele quer saber o A5. Ficou fácil, né minha gente? Utilizando a fórmula do termo geral de uma progressão aritmética, teremos que o A5 será igual ao A4, opa, A1, ao primeiro termo, melhor dizendo, mais 4 vezes a razão, 4 vezes R. Portanto, A5 será igual a A1, ou seja, 5, mais 4 vezes R. Quanto é R? 3. Então, 4 vezes 3. Portanto, o quinto termo será igual. Efetuando aqui a multiplicação primeiro, teremos 5, mais 4 vezes 3 dá 12. Portanto, o quinto termo, concluindo aqui, será 5 mais 12, 17. Encontramos a nossa resposta e isso equivale, corresponde à nossa alternativa D de dado. Gostou do vídeo? Esse vídeo te ajudou? Deixa um like aqui embaixo, compartilha com os colegas, deixa um comentário. Muito obrigado por ter assistido até aqui, lembre-se sempre, eu estou aqui para te ajudar.